Fala galera, sejam bem-vindos para mais um vídeo. Pessoal, estou aqui no Linhares da Pesca, hoje vou fazer uma visita para ele aí. E a gente fica impressionado, pessoal, é com esse lago dele aqui, é top demais. Pessoal, vou estar colocando a câmera aí, vou estar colocando a câmera aí para fazer aquele mais submerso a top para vocês, para vocês acompanharem como está o trabalho deles, pessoal. Que trem lindo, lindo. E olha aí quem está aí, meu esposo também está aqui com o Linharesinho, essa coisinha gostosa. Nosso sobrinho lindo. Nosso sobrinhozinho aí, olha que coisinha linda. É isso aí, pessoal, acompanha a gente aí, vou colocar a câmera aí agora para vocês darem uma conferida, beleza? Bora lá, pessoal. E aí 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 Fui galerinha